sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera trazer um vídeo para vocês aí falando a respeito do anti-calote da 99 né que deve estar no aplicativo de vocês aí mas isso aqui é uma coisa já que muitos motoristas já pedem há muito tempo não é uma coisa de agora né eles lançaram aqui um método totalmente diferente eu vou ler para vocês vou dar minha opinião em cima disso aqui só que para você tomar um pouco de cuidado né porque tudo que vem da 99 que vem dos aplicativos em geral é complicado de se acreditar e de levar a sério principalmente da 99 vou dar minha opinião a respeito disso daqui eu espero né que eles né siga aqui o que a gente for falar o que vocês aí for deixar nos comentários que a gente sabe que eles vê o vídeo eles assistem o vídeo então né que eles façam aí o que vocês colocarem aí no comentário né vamos lá vou deixar deixar aí do lado para vocês aí ó deve sair no aplicativo de vocês aí tá aí ó 99 protege seus ganhos para você dirigir com tranquilidade fique por dentro da nossa iniciativa é eu mesmo sou um daqueles caras que não rodo pela 99 devido é ter que rodar na opção dinheiro porque a 99 é mais periferia mais quebrada e os golpes é muito grande né vamos lá antes da corrida terminar tá aí ó troco troco facilitado se o passageiro pagar em dinheiro você pode dar o troco direto pelo app da 99 isso aqui a gente já sabe já tem na uber né ali de você colocar de crédito é por isso que eu falo tudo deles é é ultrapassado meio que ultrapassado né eles copiam mas demora muito para copiar ou às vezes faz igual não faz nada de diferente isso aqui já tem na Uber alteração do método de pagamento o passageiro pode trocar a opção de dinheiro para o cartão de crédito isso aqui a gente também já sabe no Paypal né vou ficar aqui esticando muito vamos lá aqui ó após o fim da corrida isso é o mais interessante o reembolso na conta em um minuto se o passageiro não fizer o pagamento você pode solicitar um reembolso direto pelo app da 99 ao finalizar a corrida só sua solicitação será analisada e dando tudo certo o dinheiro cairá na sua carteira em menos de um minuto coisas que a Uber já faz um bom tempo né quando o passageiro não paga você coloca ele que ele não pagou automaticamente o dinheiro já cai na conta e tudo certo tem aqueles motoristas engraçadinhos né tá aí eu tô deixando para vocês aí como que funciona tem aqueles motoristas engraçadinho que recebe né e coloca aí que que não recebeu né dando um golpe no passageiro vamos lá tá aí ó um no aplicativo de motorista vai em outro valor dois informe o valor total recebido da corrida e envia feito isso sua solicitação será analisada pela 99 após após aprovado o dinheiro cai na sua carteira em menos de um minuto acompanhe sua solicitação em tempo real você pode confirmar as informações do seu pedido e do reembolso beleza vamos lá aqui ó isso aqui é interessante tá para aqueles motoristas sacanas que gosta de dar o golpe vale lembrar para que o reembolso seja feito direto pelo app ele precisa ser solicitado logo após a corrida terminar então o passageiro não pagou logo em seguida você já pega ali entender já coloca ali que ele não pagou faz tudo certinho o repórter o repórter de passageiro que não pagou pode ser feito em até 24 horas não presta atenção nisso daqui ó não reporte indevidamente motoristas parceiros que reportarem o não pagamento da corrida incorretamente serão advertidos e banidos aqui eu até concordo tá isso aqui eu concordo até o banimento mesmo isso daqui aqui aplicativo eu não tiro a razão de vocês em banir o motorista tá corretíssimo banir o motorista nesse sentido aqui se o motorista agir de má-fé entendeu recebendo o dinheiro do passageiro em mãos e colocar ali que não recebeu rua rua entendeu não tá sabendo trabalhar é como se você tivesse trabalhando no CLT e tivesse roubado entendeu algo da sua empresa e você tomou um justa causa e foi para a rua aqui a mesma coisa isso aqui é roubo na tela de confirmação após digitar o valor ser reembolsado você conseguirá consultar as regras da compensação pelo aplicativo aí tá aí ó isso aqui também é interessante mas isso aqui não é obrigação nossa eu acho que isso aqui é vocês aí com o passageiro oriente o passageiro que a adição de paradas deve ser feita pelo aplicativo se o motorista falar qualquer coisa para o passageiro o passageiro vai descer e reportar ele o passageiro sabe entendeu que ele tinha que colocar isso aqui antes que aí depois o motorista decide na hora que vai na hora que toca na tela se ele vai pegar ou não o valor final da viagem será acordado será de acordo com o trajeto percorrido o passageiro também sabe mas felizmente ele chega no final ele não quer pagar e pode acontecer do motorista pegar um trânsito pode acontecer do motorista pegar um desvio infelizmente o passageiro chegar no final falar que veio 15 não querer pagar os 20 só é coisa de vocês na minha aplicativo tem que ver com eles não a gente a gente sabe tem aqueles motoristas maldosos mas é a grande minoria é sempre deixe um valor na sua carteira digital antes de aceitar corridas em dinheiro para conseguir dar o troco com facilidade então assim é vocês viram aí né conta com 99 tal tá tudo aí do lado aí então são coisas que não é novidade são coisas que já tem no aplicativo da Uber é o passageiro não pagou hoje você coloca ali para próxima tá tudo certo vai embora agora vocês 99 vocês têm que pagar realmente e pagar independente do valor não é só abaixo de 50 reais não e só às vezes se de repente o motorista pegar uma corrida para o interior de 250 reais chegar lá o passageiro não pagar e aí como que faz vai ter que colocar para próxima entendeu e de você se virar com passageiro se vira com passageiro vê que você faz com passageiro você tem que pagar o motorista porque a gente sabe que vocês não não é sempre que vocês estão pagando tá tem muitos casos que não é sempre vocês estão pagando abaixo de 50 reais não é sempre que estão pagando acima tem muito motorista aí ficando no prejuízo e por isso também vocês perdem bastante motorista nas pistas e eu mesmo como eu sempre falo eu sou um de não gosto muito de rodar por vocês devido a isso porque só no voucher não toca nada se você solta dinheiro você vai cair nas quebradas nas periferias e aonde tá maior número de golpe então assim fica complicado vocês entram em lugares que a uber geralmente não costuma entrar entendeu aí a gente vai lá liga o aplicativo de vocês vai buscar chegar lá o passageiro não paga então é difícil aqui vocês tem que fazer automaticamente já que é para copiar copia direito fazer igual a uber independente do valor 50 70 põe para próximo a gente sabe que na uber também valores muito alta aí às vezes ela dá uma segurada ali né alguém alguns valores mas é muito difícil isso também o motorista pegar uma corrida acima de 200 reais 250 reais a não ser no black entendeu mas é muito difícil muito difícil acontecer mesmo mas ainda consegue contornar agora vocês corrida no dinheiro é um problema pode ver o tanto de agressão que vem acontecendo principalmente no aplicativo de vocês motoristas aí entendeu apanhando na rua sendo enforcado sabe passageiro avançando passageiro que não paga a maioria tudo no aplicativo de vocês 90 por cento é pela 99 então fica difícil vocês precisam dar um jeito nisso que vocês estão vendo o que vem acontecendo na rua beleza galera então assim toma um pouco de cuidado vocês aí que rodam no dinheiro tanto uber 99 em driver não importa o aplicativo tome muito cuidado principalmente no aplicativo da 99 da em drive em questão de assalto em questão dessas coisas e assim não se apegue nessas mensagens aí que o aplicativo tá mandando que a tranquilidade que é isso que é aqui vai devagar solta faz uma corridinha ver como é que você entendeu não vai com a cara e a coragem que numa dessas você pode pegar uma corrida longa entendeu aí pela 99 aí de repente uma outra cidade no dinheiro chegar lá o passageiro não te pagar e a 99 não te reembolsar que 99 não dá para acreditar praticamente nada que ela fala aí eles vão analisar analisou daqui analisou de lá e não vai pagar fica difícil que nem esse negócio de não adicionar paradas entendeu durante a corrida não é o motorista tem que falar e sim vocês tem que mandar isso entendeu diretamente para o passageiro assim que ele for chamar para ele adicionar a parada antes e não durante a corrida não é o motorista tem que falar isso que esse motorista fala isso ele vai ser mal avaliado e às vezes até reportado que o passageiro é maldoso entendeu só porque você chamou atenção dele chega no final ali ele vai lá e desconta no motorista beleza galera esse foi o vídeo de hoje se você gostou do vídeo deixa aquele famoso velho lá que se você não é inscrito corra lá já se inscreva que assim que eu postar um vídeo você receberá em primeira mão fica com Deus um abraço e até o próximo vídeo fui e aí